Oi pessoal, estou de volta E hoje eu trouxe a Malu Para mostrar para vocês Como a Malu se encontra Então, vou mostrar para vocês Aqui gente Olha aqui, olha só como a Malu está Pessoal Olha aí A pelagem da Malu Os pelos nasceros completos gente Quase completos né Porque ainda falta um pouquinho por aqui Mas para a vista que a Malu estava Pessoal, ela está bem melhor Olha só Olha bem como nasceu O rostinho da Malu Olha para lá Malu Olha Maluzinha Está vendo pessoal Já está bem melhor né Malu Então pessoal é isso aí Malu já está recuperada E o que a gente vai fazer agora Malu Tem uma novidade pessoal para vocês No próximo vídeo vou mostrar para você Uma nova novidade da Malu Então espero que vocês Se inscrevam aí no nosso canal Ok Deixa um like aí Que no próximo vídeo vai ser bem interessante Tá Tchau Dá tchau Malu Tchau 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 Tchau